Bandidão, chefão do crime, fugiu da penitenciária segurança máxima lá de formiga, Renato? Exatamente a vez, fugiu pelo basculante, rapaz. Uai, mas que segurança máxima é esse basculante? Ele foi lá no atendimento jurídico, tem o atendimento jurídico, né? Todo dia, enfim, alguns dias da semana, o advogado vai lá, tal, tem o parlatório. Isso. Aí ele se aproveitou de um momento de descuido, entrou no basculante, acessou o fundo do presídio e ó... Ô, Renato, pera aí. Pulou o muro. Pera, 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 pera aí. Segurança máxima, o cara pulou o muro, saiu pelo basculante da janela, ninguém viu, ninguém sabe, o homem sumiu. O homem sumiu e o homem é cabuloso, viu? O Denise Guerra... Mas lá nos Estados Unidos também o cara fugiu, né, Tiago? Ô, Denise Guerra, conta essa história direito aí, Denise. Felipe Moreira Quirino, de 32 anos, fugiu da penitenciária de Formiga e, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, ele aguardava atendimento jurídico quando conseguiu correr, passar por uma janela e acessar os fundos da unidade prisional. Não é a primeira vez que Felipe consegue driblar a segurança de uma unidade prisional. Em 2017, ele conseguiu fugir da penitenciária Nelson Hungria, em contagem, e só foi recapturado um mês depois, durante uma ocorrência de explosão a caixa eletrônico na cidade de Dores do Turvo, próximo a Caratinga. Felipe também já integrou a lista dos criminosos mais procurados de Minas Gerais. Forças policiais fazem uma varredura em Formiga na tentativa de recapturá-lo. O Tiagão, ele tem o apelido de Filipinho Branco. Esse cara é o terror do Vale do Aço, eu acompanhei ele há muitos anos, né? Põe a foto dele de novo, ó. 2013, Tiago. Ah. Eu me lembro bem, já tava, né, eu tô velho nesse trem, né? 2013, ó, pipoco pra todo lado. Ah. Trocou tiros com a PM. Onde, onde, cara? Com a PRF. Onde? Lá no Vale do Aço, com a Polícia Rodoviária Federal. Tomou três pipoco, não morreu. Foi preso. Na Nelson Hungria. Não, aí, em 2013, foi preso lá no Vale do Aço, foi transferido pra Nelson Hungria, que na época era a Segurança Máxima, né? E fugiu. Em 2017, ele fez a famosa Tereza. Você sabe o que é a famosa Tereza? O que que é a Tereza? Tereza é minha amiga. Alô, dona Tereza, vovó da Bruna, um beijo, dona Tereza. Mas não é essa Tereza que tá falando. Não, não. Eles vão pegando lençol com lençol, vão amarrando, 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 faz uma corda, né? Sei. Aí, ó, jogou a Tereza, desceu o muro. Segurança Máxima, presidente de Segurança Máxima. Em 2017, aí em 2018, Tiago, um mês que ele ficou na rua. Sabe o que que ele arrumou no mês? O que que ele fez, Renato? Explodiu três bancos, Tiago. Urocrânia, Dokavati e o senador Firmino. Ou seja, bandido de altíssima periculidade. Aí foi quando ele tá todo lenhado aí, foi em 2018. Ele foi preso, embolou na porrada com a polícia. O cara é disposição, Filipe, lembra? O Renato, aí agora fugiu de novo. Eu não quero duvidar de ninguém, não, sabe, Renato? Um cara desse, pesadão, fugiu pulando pelo basculante, pulando o muro do presídio. De segurança Máxima, Renato. É, tu tem que ser apurado, né, Tiago? A gente não pode fazer ilações aqui, mas que é esquisito, é. Vamos aguardar a apuração do caso. E tá aí o rosto dele, ó, o Filipe Branco. Se você vê esse camarada, liga e diz que denunha.